Música Vice-Primer-Ministro Hussu Inan Sirah atu forditsus ben inan niang babebe durante fulaneng Ministério Saúde ha muto co Organização Mundial Saúde no Unicef realiza marça saudável Vice-Primer-Ministro, Ministro Corneador Asuntos Sociais no Ministro de Desenvolvimento Rural no Habitação Comunitaria Hussu Emahoto, Lilu Inan Amansira atu forditsus ben inan niang babebe durante fulaneng Hussu Morish, fulaneng é importante Hussu Emahoto, Lilu Inan Amansira, Unifeto Amansira Importante ter têbes la bella Kahur La bella Kahur ou Boatida La bella fo sussubénselo Fodit sussubén beke direito itani uanenyan Itani udar inan udar aman Aman teke fo apoio bayinan E udar inan ne obrigação Itani deveres Tamané buka condição hussu tem que fo apoio Baita ne uansira hussi Ahoris hussi turahi to Fulanen E depois hussi fulanen tem a acompanha na faten Karek fonamos Sarihal selu Karek fonamos Karek fonamos Karek fonamos Karek fonamos